E aí Galera, o primeiro pedido vai ser que esse ano conseguimos mais inscritos inscritos, fiéis e humildes, segundo pedido que a gente já conseguiu mais visualizações e terceiro pedido que vocês, inscritos, continuem sempre fiéis e humildes e eu sei que isso vai acontecer Agora pra finalizar três músicas que você conhece que vão te deixar mais animado pra fechar com chave de hora rodas músicas